Hoje vamos fazer o detalhe aqui do triciclo caseiro, triciclo de carga incorreta, caixa descorte, que é o detalhe do pinhão, aqui ó, chapa bem reforçada, bem grossa, aí o pinhão aqui ó, é o detalhe do pinhão aí ó, é um eixo original da moto, soldado no miolo do pinhão, no miolo do disco de embreagem do carro, aí pega o eixo da moto, solda no disco, no disco de embreagem do carro, bota o disco lá, eu soldei um parafuso na ponta do eixo, pra poder acolchar o miolo do disco, pra não ficar soltando, aí o pinhão aqui sai normal com a travazinha do pinhão, só tirou aqui, trocou o pinhão, se caso um dia o disco espanou aqui, acaba tirou os parafusos e bota outra peça, né, aí esse é o detalhe do pinhão aqui, só pra ceder...